O tweet do Alberto Cantalice, vou pedir até para a produção reproduzir o tweet enquanto eu leio, vamos lá. Alberto Cantalice, vice-presidente adjunto da Secretaria Nacional de Comunicação do Partido dos Trabalhadores, publicou hoje uma lista com o nome de jornalistas que supostamente seriam, abre aspas, estimuladores de ódio, fecha aspas. Entre eles estão Augusto Nunes, Guilherme Fiusa e Ana Paula Henkel. Cantalice é filiado ao PT desde 1990. Posso adinuar? Por favor. Então tá, 2014, o Cantalice publicou uma lista que ele queria ver fora da imprensa, porque também a gente estimulava o ódio, a violência. E aí eu tive o prazer de figurar ao lado do Guilherme Fiusa. Que também aparece nesta lista de hoje. Vamos ver a lista dos nove de 2014. Reinaldo Azevedo, Arnaldo Jabur, que morreu, Demetrio Manoli, Guilherme Fiusa, Augusto Nunes, Diogo Mainardi, Lobão, Gentili e Marcelo Madureira. Sobramos nós dois. Guilherme Fiusa e eu. A lista de agora. Augusto Nunes, Guilherme Fiusa, Paulo Figueiredo Filho, Rodrigo Constantino, Silvio Navarro, Ana Paula Henkel. Estamos de novo agora em boa companhia. Essa besta quadrada escreve assim, ele é vice-presidente de comunicação, né? Exato. Supões que saiba escrever um bilhete, que é um bilhete isso aí. Diz assim, os principais estimuladores do ódio na mídia tem nome, sem o circunflexo. Então, recado direto, ô imbecil, botam o circunflexo nesse tem. Agora, e tira, então, o depois do tem nome, o é. Põe são, então. São. Como é? Você não sabe que quando aparece mais de um nome é são, em vez de é? Não sabe. Então, volta amanhã para outra aulinha de português, porque já é demais. Você é presidido por um exterminador do plural, fora o resto. E agora você também vem assassinar a língua portuguesa, deixa o idioma em paz. Mas eu vou responder lendo o trecho de um texto de 2014, do Reinaldo Azevedo. A menos de dois meses, isso aí é essa linha primeira, não importa porque ele está se referindo a um fato parecido que aconteceu depois de dois meses. Alberto Cantalice, vice-presidente do PT e homem do partido encarregado de administrar as redes sociais, tornou o público uma lista negra de nove pessoas, a maioria jornalistas, que ele chama de pitbulls da mídia. Contou, para tanto, com a ajuda de um site conhecido por ter elevado à extorsão a categoria de jornalismo alternativo. Escreveu Cantalice. Personificados em Reinaldo Azevedo e essa lista que eu li toda. Entre outros, menos votados, suas pregações nas páginas dos veículos conservadores estimulam setores reacionários e exclusivistas da sociedade brasileira a maldizer os pobres e sua presença cada vez maior nos aeroportos, nos shoppings e nos restaurantes. Seus paroxismos odiantos revelaram-se com maior clarividência na Copa do Mundo. Alguém deve ter escrito por isso. Aí o Reinaldo diz o seguinte. O maior partido do país, como se vê, pedia cabeças. Não se ouviu um pio por aqui. Nada. A imprensa se calou. A Aberte se calou. A ANJ se calou. A ABI se calou. A FENAG se calou. É claro. Deve ter aplaudido. Afinal, Hélio e PT são da mesma enfermaria. Os jornalistas brasileiros se calaram. O site Observatório da Imprensa, contaram-me, eu realmente não li, abrigou um artigo de um canalha qualquer aplaudindo Cantalice e afirmando que fizemos por merecer. Texto do Reinaldo. O protesto veio de fora. Repórteres sem fronteiras, a mais importante entidade em defesa da liberdade de imprensa, protestou com firmeza. Segue o artigo, o último parágrafo. Acreditem. Jânio de Freitas, colunista da Folha, como sou, é o Reinaldo dizendo, protestou contra o protesto. Atacou repórteres sem fronteiras e, na prática, endossou a lista negra. Há pessoas que perderam a escala da vergonha. Vamos ver se as pessoas recuperaram agora a escala da vergonha. Eu quero ver se todos os poucos que protestaram voltam a protestar e os que o Reinaldo registra aqui, como os que não protestaram, abrem a boca. Porque o que o Cantalice quer é que a gente não escreva, nem fale. Não vai conseguir, porque basta que você assine a Revista Oeste para que a gente continue trabalhando sem filtro. Aqui não tem censura e não haverá, porque são os assinantes que sustentam o nosso trabalho. É bom lembrar, Augusto, que a Revista Oeste foi alvo de pedido de censura por parte do Partido dos Trabalhadores durante a campanha eleitoral. Vamos ver se os jornalistas agora acordam e são contra a censura. Vamos ver o que eles dizem. E quase todos os jornalistas da lista, com exceção de um, são aqui da casa da Revista Oeste. Pronto. E eu subscrevo o que disse o Reinaldo nesse artigo aqui. Eu subscrevo. Sem ressalvas. Vamos ver. Vou aproveitar agora e tentar repetir uma cena do Humphrey Bogart em Casa Blanca, quando o personagem lá, não me lembro agora qual ator que fazia o papel, perguntou a ele se ele o desprezava. Você me despreza? Então o Humphrey Bogart diz, é o que eu diria para o Cantalice. Diz, olha, se um dia eu lembrar de você, eu provavelmente vou te desprezar. É isso. Não tenho ódio. Eu tenho pena desse Cantalice desprezo. Só.